As medidas estão na direção certa, só que elas levam tempo para dar resultado. A gente tem adotado medidas de redução da inflação, de redução do déficit em conta corrente do balanço de pagamentos e também de recuperação fiscal. Devido à queda do nível de atividade econômica, mesmo com a queda da despesa do governo, a queda da receita em termos reais tem sido maior. Então, isso está tornando o reequilíbrio fiscal um pouco mais lento do que nós achávamos no início. Agora, não ajuda declarações como essa da fundação ligada ao PT, né, Miriam? Acho que todas as críticas são várias. A gente recebe críticas tanto da esquerda quanto da direita. Acho que isso é um exemplo de que nós estamos tentando fazer uma estratégia balanceada. Nós estamos tentando distribuir o reequilíbrio fiscal em várias áreas, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. Então, em vários tipos de despesa, em despesas de custeio, despesas de investimento e em vários tipos de receita. Em tributação direta, nós aumentamos o imposto sobre o lucro dos bancos, aumentamos o imposto sobre os ganhos de capital das pessoas físicas e aumentamos também alguns impostos indiretos porque isso é necessário nesse momento. Ministro, o Congresso só deve votar a CPMF numa previsão otimista com arrecadação só em outubro. Até lá, o que os senhores vão fazer? O senhor pode modificar aí o imposto? Não, nós contamos com a aprovação da CPMF. Como eu falei, esse é o nosso plano. E essa, nós sabemos que isso é uma medida legislativa que envolve uma tramitação bem rápida, um desafio. Mas, nesse momento, é uma medida necessária. É uma medida que, com certeza, tem uma dificuldade legislativa, como vários parlamentares aprovaram. Mas, também, nós estamos numa situação que exige esse tipo de esforço. Então, nós estamos empenhados a aprovar a CPMF. O Ministro, esse corte no farmácia popular tem alguma coisa a ver com os 3.8 da saúde, consequentável? Eu não sei o detalhe dessa questão da farmácia popular. Tem um corte de 3.8 bilhões que vai ser adicionado. E, além disso, antes mesmo desse corte adicional, já estava previsto uma reavaliação de vários programas. Nós fizemos reavaliações de metas e programas na área da saúde, na área da educação. Preservamos os programas. Todos os programas continuam. Só que as suas metas de expansão estão sendo adequadas a esse cenário fiscal. Eu não tenho detalhe se exatamente esse da farmácia popular estava nesse corte 3.8. Nós esperamos a manutenção dos vetos. Acho que já foi um sinal importante na semana passada que os vetos que foram analisados, os 26, foram mantidos. Sabemos que agora tem mais seis vetos, que são vetos polêmicos, são vetos que têm opinião contrária de alguns setores. Mas nós apresentamos todos os argumentos. E, nesse momento, é muito importante que a gente aprove medidas na direção certa. Isso implica, nesse momento, manter os vetos que a presidente fez a essas medidas, porque isso significa menos necessidade de aumento de imposto ou de redução de gastos no futuro. É importante manter os vetos e depois aprovar as medidas necessárias para o reequilíbrio fiscal.